Se eu puder ser teu herói, teu poeta ou teu cantor Sem nenhuma pretensão ser teu efetivo amor Se eu puder te acarinhar, raptar teu coração Estar vivo em teus sonhos, atiçar tua emoção Se eu puder ter os teus beijos, repousar só em teus braços Aguçar os teus desejos, me envolver no teu abraço Se eu puder fugar tua alma, eternamente a minha Te amar com toda calma, sentir tua energia Se eu puder pra dar ao mundo que tu és toda pra mim E que o elo que nos une não há como impedir Se eu puder te acender com carícias tão sutis Vou comigo te levar pra nos fazer feliz Se eu puder fugar tua alma, eternamente a minha Te amar com toda calma, sentir tua energia Se eu puder pra dar ao mundo que tu és toda pra mim E que o elo que nos une não há como impedir Se eu puder te acender com carícias tão sutis Vou comigo te levar pra nos fazer feliz Vou comigo te levar pra nos fazer feliz Vou comigo te levar pra nos fazer feliz E que o elo que te levar pra nos fazer feliz Deixe-me te levar pra nos fazer feliz